Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo dia pra vocês. E hoje tem ainda aula, temos hoje a manhã de aula do Felipe ainda, então depois a gente tá de férias. Sexta-feira ele tem a formatura, né, que ele vai pro primeiro ano ano que vem e eu comprei um terninho, daqui a pouco eu mostro pra vocês e eu vou precisar lavar a camisa, né, pra tirar aquela goma, né. E é isso aí, gente, vamos ver o que a gente vai fazer, eu tenho que fazer já o almoço, já são 10h20 já, então eu tenho que correr com o almoço. Gente, a minha sobrancelha já tá descascando, tá vendo? Mas já cresceu, tipo, demais, ó, vou ter que tirar ela, ela cresce muito, muito mesmo. E aí com um mês a gente faz o retoque, né. Mas é isso aí, gente, que vocês tenham um ótimo dia e vamos gravando aí nosso dia, né. E aí 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 Filho, fala oi pras meninas, fala oi meninas, conta pra elas que onde você se soltou e mandou sozinho, fala pra elas, hein amor? Manda beijo então, manda beijo, é, manda beijo, aonde você vai? Não é pra subir, tá bom? A gente não pode bobear, que ele vai até lá em cima, não pode, tá? Tô torto, ontem eu tirei as almofadas pra lavar e agora eu vou colocar, já tá sequinha. Gente, tô aqui preparando o almoço, coloquei um arroz, fazendo uma carne assim, com tomate. e o feijãozinho. Acabei de cozinhar. Ó gente, a cozinha já tá arrumada, depois eu só vou guardar a louça, já lavei, já limpei, já passei até o mope aqui no chão, tá tudo em ordem com essa parte. Gente, agora vou dar banho no Gu e, sei lá, vamos ver. Ó gente, o terninho do Fê, só que o terninho ele não vai usar, né, ele só vai usar a calça, que é essa aqui, ó, tá vendo? A calça, minha sogra fez uma barrinha bem pequenininha e aí ele vai usar a camisa, né, que é essa aqui, a camisa branca, aí vai usar a gravatinha borboleta, o suspensório e o sapato social. Ó, a gente comprou esse aqui. E só, aí a gente comprou tudo isso aqui, foi, quer ver? Vou mostrar pra vocês, a gente, ó, deu tudo R$388,90. Eu comprei porque o meu irmão, como vai casar em abril, ele vai entrar na igreja também, então ele já vai usar a mesma coisa, não vou precisar alugar de novo, então vai sair barato. E no casamento do meu irmão, acho que ele só vai botar, não sei se ele vai botar outra gravata, o que que vai ser, não vai ter o suspensório. Mas é isso aí, a gente já comprou pra ficar livre. E agora eu quero lavar essa camisa, né, pra tirar essa goma e o terninho eu só vou pôr no sol mesmo. Pra tirar o cheiro de guardado, só isso. Uh! Cadê a bolinha, mamãe? Cadê? Você já mostrou pro pessoal seus brinquedos novos? Mostra pra ela. Mostra. Solta. Parabéns! Nossa, gente, já fiz tanta coisa, hoje já são 7h22. Era umas 4h30, 4h30 não, era 3h30 a gente foi ver uns negócios pra comprar pra casa, tá, fazer uns orçamentos lá do que tava faltando. E aí chegamos agora, aí a gente foi no mercado, passei no mercado e vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Gente, eu vou tentar dar pro Gu o ninho de caixinha, né? Vamos ver se vai dar certo. Outro dia eu dei na casa da minha amiga pra ele, tipo, ficou de boa. Vamos ver agora. Porque eu não tô achando aqui na cidade de Apitamil, tá uma briga achar. Tipo, não tinha hoje, não tinha na farmácia, não tinha no mercado, não tinha. Aí eu falei, quer saber? Eu vou dar o ninho pra ele, vai que dá certo, né? E aí eu comprei a fralda da Huggs, aquela vermelha, eu paguei R$25,00 no pacotinho com R$30,00 e comprei umas coisinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem o espelho. O ninho de caixinha tava R$2,96, o molico desnatado tava R$0,96, tava super promoção hoje, as coisas. Agora, só comprei pra esses dias, eu comprei a bisnaguinha integral, que eu gosto, um pão puma pros meninos, comprei peito de peru, mussarela. Comprei uma cenoura, mandioquinha, porque eu vou fazer aquela papinha lá, que eu falei pra vocês que eu fiz de abóbora, que já acabou do gul. Aí eu comprei esses três leites, vamos ver, eu paguei R$2,96, ele é R$4,00 e pouco, geralmente, tava em promoção. Comprei esse morango, né, porque não pode faltar minha geleia. A banana tava R$2,75, e esse aqui, nem sei quanto que tava, acho que tava R$20,00. O Felipe pediu pra comprar, e comprei pãozinho, né? Ah, e o coco, gente, tem um neném aqui? Perdido! Comprei o coco pro bubu, tava um e pouquinho, gente, o coco, aí eu comprei três cocos. E é isso aí, só comprei isso. Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.